Oi, João! Tudo bem? Olha, a comida japonesa é uma delícia, né? E quando tem promoção? Melhor ainda, né? Roda aí que você vai ver. Oi, tudo bem? Vocês querem o cardápio ou a gente tem uma promoção hoje da barca por 20 reais? Um sushi. Vou trazer. Querem beber alguma coisa? Tá bom. Olha, cinza. Ó, dá até pra dividir isso dali. Essa é a barca? Não, é a barca. Um barquinho. Tá meio bambu, né? Mas é barca. Quer que traga a maquininha de cartão, então? Não, não, não. Dá até me leva pra casa. Me leva pra casa. Não, não, não. Que roda, meu amor. É assim mesmo. Show desse domingo. Ah, não. Vocês são doidos. Não é barca isso daí? Não é barco? Oi, boa tarde. Tudo bem? Vocês querem o cardápio ou a gente tem uma promoção da barca por 20 reais? Um sushizinho. A barca. Gosta. Não é que quer beber alguma coisa? Ah, por enquanto não. Não, por enquanto não. Tá, já trago só um minutinho, tá? Obrigada. Opa, saindo a barca no capricho. Ó, tem um sushizinho até de almoço. Acho que dá pra dividir, né? Um palitinho pra cada uma. Aqui, ó. Moça, você tá de brincadeira. Oi? Oxe, mas você não come? Barca de papel. Não, eu falei que era barca. Você queria o quê? De madeira? Ixi, vou ter que até serralheria pagar pra fazer. Ó o trabalho, né? Mas não, não. Tem que pagar. Pagar os 20 reais. Pagar os 20 reais. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.